Olá, meus amores! Turminha do Maternal 1, da Escola Emelhorada, turminha do Pré 2, da Escola de Olinda Barufaldi. Hoje a prof. vai contar uma historinha para vocês, tá? Quem sabe vocês já conhecem essa historinha, que é a historinha da Galinha Xadrez, do autor Rogério Treza. Vamos ver a historinha. A Galinha Xadrez. Era uma vez uma galinha xadrez. Ela está atrás do biombo se arrumando. Vamos mostrar a pareça de uma vez. Vamos ver a galinha. Hummm... Olá! É bom conhecer vocês. Galinha Xadrez é muito trabalhadeira. Não gosta de ficar parada, mas ela tem três amigos que gostam de fazer nada. Este é o porco pino, tomando banho de lama. O porco pino, tomando banho de lama. Fecha a porta. Olha o vento. Quer que eu fique de cama. A Galinha fechou a porta. Este é o pato barato. O pato barato. Vamos ver. Tenho muita vergonha. Sou bicho do mato. Fecha logo essa porta, Dona Galinha. A Galinha fechou a portinha. E onde está a rota? O rato. Hummm... Vamos ver o que o rato está fazendo. Desculpem o fora. Fui numa festa no mato, assinado o rato rota. Um dia, Dona Galinha achou uma espiga e resolveu fazer alguma coisa. Vou fazer um bolo para quem é meu amigo. Hummm... Bolo de milho. Quem não gosta é quem nunca comeu. Ah, Dona Galinha resolveu fazer um bolo. Hummm... Mas como o bolo de milho não é fácil de se fazer, a galinha procurou seus amigos, já que o bolo todos iam comer. Ui, seu pato, já que o senhor está aí parado, não poderia me dar uma ajuda com as compras do mercado? Desculpe, Dona Galinha, mas estou muito envergonhado. Olha só o pato envergonhado. Hummm... E a Dona Galinha cheia de compras. Ah, que pena, estava pesado. Deu bom todas as compras dela. A galinha foi pegar a tigela para bater o bolo. Ai, ela queria a ajuda do rato rota, mas saí, fui jogar pelota, fascinado, rato rota. Mas do danado, nem a sombra se nota. Depois do bolo pronto, de fato, a galinha ainda pediu, seu porco, me ajuda a lavar o prato? Agora não posso, estou lavando o sovaco. Que pena, justo o trabalho mais chato que era lavar a louça. E como a galinha não gosta de ficar parada, o serviço toda sozinha, ela fez o serviço toda sozinha. Ai, mas diz a Boldy, tão cansada, e disse, ah, estou quebrada. E na hora que o bolo ficou pronto, vejam vocês, chegaram todos de uma vez. Ah, hum, que cheirinho bom. O que será que a galinha fez? Eles pensaram. Hum, a galinha fez bolo de milho? Estou vendo, sem cerimônia foram todos comendo. Olha só o pato, o rato e o porco, comendo o bolo de milho que a galinha fez. Só quando o bolo terminou é que se percebeu, a galinha que fez o bolo. Mas foi a única que não comeu. Ah, ai, eles pensaram que encrenca a gente se meteu agora. Hum, e agora? Para preparar o mal feito, os três fizeram outro bolo. Hum, para a amiga do peito. Olha, a galinha estava descansando e eles fizeram outro bolo para a amiga do peito. A galinha ficou tão contente que sua alegria contagiou toda a gente. E, de feliz que ficou a rapaziada, a turma da galinha nunca mais ficou parada. Ai, passa inchada, obrigada, de nada. Estavam todos ajudando. Olha que legal, todo mundo ajudou no final. E esta foi a história, então, da galinha xadrez. Beijos a todos vocês.